Eu tenho um amigo chamado Samuel, que ele entrou em contato comigo através do WhatsApp e falou Eduardo, eu preciso de um notebook de até R$2.500 para estudar, e eu queria um notebook novo. Bom, eu fiz a pesquisa de mercado e no Brasil estava totalmente inviável com essa faixa de preço. Só a configuração horrível ali na casa dos R$2.500, R$3.000. Obviamente serviria para eles, mas com essa mesma faixa de preço, talvez importando teria uma opção mais viável. Olhei no Paraguai, não achei nada interessante e recorri ao AliExpress. No AliExpress eu encontrei algumas opções bem interessantes e passei para ele. Essa opção aí que está no unboxing, no vídeo correndo de fundo, ele gostou, achou bonito. Passei a configuração para ele, fiz um comparativo e ele acabou comprando esse por R$1.800. Ele estava uns R$1.970, mas com o cupom que tinha na época. Então fechamos ali o pedido pagando R$1.834, alguma coisa assim. Só que ele parcelou, na época que ele parcelou, o AliExpress ainda tinha aquele parcelamento de até 6 vezes sem juros. Esse vídeo ali que está rolando de fundo já tem alguns meses, se eu não me engano, uns 5, 6 meses que a gente já fez esse pedido desse notebook. E eu tinha um outro canal no YouTube, encontrei esses arquivos aqui e decidi regravar esse vídeo aqui para postar no YouTube, né? Esse canal Edu importa. Deu ruim nesse pedido, tá? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu quando esse produto chegou para a gente. A encomenda, quando ela saiu para a entrega, levou 13 dias. Ele fez o pagamento em 13 dias, passou de fiscalização, tudo e saiu para a entrega. Com 13 dias, era um sábado de manhã, um sábado chuvoso. Esse produto ele saiu para a entrega e quando chegou aqui, eu moro em condomínio. Só que a gente fez esse pedido no nome dele. Quando ele chegou para a entrega aqui, o porteiro interfonou aqui em casa e quem atendeu foi minha mãe. Minha mãe, ela não reconheceu o Samuel, meu amigo de infância, mas ela não sabia que tinha uma encomenda para ele. E ela cancelou o recebimento, ela falou, não tem nenhum Samuel aqui. O que aconteceu é que o Correio pegou essa encomenda e levou para o CDD de volta. E quando aconteceu isso, eu estava acompanhando, porque eu recebi a notificação do aplicativo dos Correios e eu sabia que ia ser entregue ali. E infelizmente foi cancelado e voltou para o CDD. Cara, a gente entrou em desespero e foi correndo atrás dessa encomenda lá no CDD, embaixo de chuva. Não conseguimos pegar. No CDD, ele trabalha ali de segunda a sexta, se eu não me engano, das oito até o meio-dia, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Porém, no sábado, ele só trabalha com as entregas, ele não atende presencialmente, né? Que é você ir lá apresentar um documento e retirar alguma encomenda. E a gente teve que ir lá na segunda-feira. Então, a gente era para ter recebido esse notebook sábado de manhã, não recebeu e teve que voltar lá na segunda-feira para pegar presencialmente. O nosso susto é que na observação do aplicativo dos Correios, como foi cancelada a entrega do pedido, né? Como a pessoa não conseguiu realizar a entrega, esse produto ia voltar lá para a China. Só que ele já tinha passado sem taxa. Então, esse era o nosso medo de perder todo esse tempo, né? Em relação à encomenda e o produto voltar lá para a China, em vista de que era um notebook que tinha passado sem taxa. Deu tudo certo. A gente conseguiu pegar a encomenda. Na época, ele tinha declarado 42 dólares e eu não lembro na descrição o que ele tinha colocado. Mas, enfim, deu tudo certo. Passou sem taxa. Esse fornecedor enviou super rápido e mandou ali vários acessórios juntos com o notebook, que eu achei bem interessante. Ele mandou a configuração correta, veio funcionando perfeitamente. Só eu tive que atualizar alguns drivers e tudo mais. Coisa normal ali de hardware novo. E outra questão é que eu não gostei, particularmente, eu não gostei muito do som do notebook, tá? E quando eu coloquei uma música para tocar, não me agradou muito. Parecia até um som de celular. Mas, enfim, de resto, estava perfeito. A tela bem nítida, eu gostei bastante. O teclado bem macio. Eu gostei bastante do notebook no geral. Configuração boa, SSD bem rápido. Enfim, link na descrição se alguém tiver interesse. Qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe um like que fortalece demais o meu trabalho. E se vocês quiserem alguma coisa do AliExpress, Acesse o link da descrição que tem a... E se inscreva no canal. Amém.